Salve família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Como todo mundo deve saber, já o Flamengo acertou a contratação do Bruno Henrique dos Santos. Nesta sexta-feira, 18, o Flamengo acertou a sua quarta contratação para esta temporada de 2019. Segundo a informação adiantada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, o Flamengo chegou a um acordo com o Santos pela chegada do atacante, que era um dos desejos da nova diretoria do clube. No acordo, os cariocas vão pagar cerca de 23 milhões de reais parcelados em três vezes ao Peixe, mais um empréstimo de um ano do volante Ronaldo, que não terá o valor de compra fixado. O Cruzeiro também chegou a estar no páreo com o Flamengo pela chegada do atacante, mas os cariocas levaram a melhor. Além dele, o clube também já confirmou as chegadas de Arrascaeta, Rodrigo Caio e Gabigol. Então o Flamengo se reforçando muito para a temporada de 2019, um dos clubes que mais se reforçou. Muito parecido com o que o Galo fez, o Flamengo também está correndo atrás de reforços para a temporada. Está muito cansado já de bater na trave e chegar em final e não ganhar. Então o Flamengo montou um time forte para chegar e para ganhar, porque chegar e não ganhar é muito pior do que não chegar. Eu como torcedor gostaria de ver o meu time chegando em uma final e ganhando, não chegando em uma final e ficando em segundo lugar. Eu acho que isso é muito pior do que sair na primeira fase. Então o Flamengo montando um time muito forte, muito competitivo para esse ano de 2019. Investiu forte no ataque, já tinha uma zaga meio que firmada, meio que fechada ali. E está investindo muito forte no ataque, mas também está atrás de zagueiro, contratou o Rodrigo Caio e está atrás de algum outro zagueiro também. O nome de Miranda já foi especulado, alguns outros nomes também apareceram na pauta dos dirigentes do Flamengo. Mas a princípio aí, o Flamengo investindo muito forte no ataque. Gabigol, Bruno Henrique, a Rascaeta já chegaram e o Flamengo vem muito, muito forte para esse ano de 2019. Na minha opinião, ele está batendo lado a lado com o Palmeiras, entre os dois menores elencos do Brasil. Agora com a chegada do Bruno Henrique, que é um jogador que eu gosto muito. Eu como Santista, que eu sou, gostava demais do Bruno Henrique no Santos. Porém, aquelas lesões atrapalharam um pouco a carreira dele, o desempenho dele no Clube da Baixada. Mas, creio eu que no Flamengo ele vai fazer um bom futebol, vai jogar um bom futebol. E, mano, quem que segura o Flamengo agora, velho? Gabigol, Bruno Henrique, a Rascaeta, meu Deus! O Flamengo montou uma verdadeira seleção, cara. Montou uma verdadeira seleção e vai ser gostoso ver o Flamengo jogar. Eu, como amante de futebol, vou gostar demais de ver o Flamengo jogar, porque investiu pesado, investiu forte. E vai brigar por título, eu tenho certeza disso. Só que o Flamengo não pode chegar e bater na trave, como vem fazendo, né, mano? Tem que chegar, tem que ser decisivo, tem que levar título, porque eu acho que a torcida não vai aceitar se o Flamengo chegar em uma final e não ganhar título. Montou uma baita de uma seleção, então tem que chegar na final e tem que ganhar, mano. Não pode cair, não pode tropeçar. Tem que chegar na final e tem que ganhar, porque é isso que o torcedor quer. E é isso que a diretoria tá pleiteando também. Montou um time forte pra disputa dos campeonatos e pra ser campeão, pra bater de frente com qualquer time. Então, agora eu acho que o Flamengo tem total chances de ser campeão, como tava tendo nos últimos anos. Eu acho que agora, com a chegada desses jogadores que contratou, vai ter mais chance ainda de levar um título. Então, o Flamengo anunciando aí a contratação do Bruno Henrique. Foi uma novela um pouco longa, mas finalmente aí, o torcedor rubro-negro pode comemorar mais uma grande contratação aí do seu time. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.